Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, estamos eu de novo aqui dessa vez. Dessa vez eu queria relatar pra vocês que eu estou com problemas no meu canal no YouTube, né? Então, alguns relatos de alguns inscritos, né? Já me falaram que não estão conseguindo ativar o sininho, né? Eu já enviei um e-mail aqui pro YouTube, aqui, pra network e tudo mais, né? Vamos aguardar aí. Então, a galera que não ativou o sininho ainda do canal, né? Tenta dar essa ativada, né? Ativa o sininho e me diz se você consegue ativar o sininho ou não, né? Algumas pessoas me relataram e eu quero saber se o problema é geral pra todo mundo ou se é uma pessoa ou outra que tá usando o navegador do Chrome, do Monzilla, do Internet Explorer ou se tá usando um aplicativo, né? Comenta aí, ó colecionador, tô usando pelo aplicativo, não tô conseguindo ativar o sininho, né? Isso tá prejudicando muito o canal, né? O canal tá crescendo aí, tá de 10 a 15 inscritos novos por dia. Isso só nesse mês aqui de agosto, né? E sem falar o mês passado também que a gente atingiu a meta de 8 mil inscritos, né? 8 mil vagabundos. Ah, não posso falar vagabunda. Puta, falei, agora já era. Ainda falei puta, puta que eu paro e não podia falar. Agora já é, agora terminei de lascar, né? Sem falar que qualquer vídeo já dá moeda amarela, moeda amarela não ganha nada. Então, tô nem aí pro YouTube mesmo, mas tá saindo muito vídeo legal aí no canal, tá? Esses vídeos aí são relacionados à coleção, né? Os vídeos relacionados aos novos itens do colecionador, tá? Essa semana tem dois vídeos especiais, né? O vídeo do Teradrive, computador do Mega Drive e o vídeo especial de 6 itens novos que eu adquiri pra coleção, né? Então, tem muita, mas muita coisa legal, muita novidade, emoções fortes. Nós vamos ao encontro do mais raro. Então, canal do Mega Drive, curiosidade de Mega Drive, segue aqui, que é que é... Vem em mim, Prust. E não podia falar Prust também, agora lascou. Lascou, eu acho que também não pode falar, senão o YouTube desmonetiza. Ah, fudeu. Fudeu, não podia falar, mas acho que eu já falei no começo do vídeo. Então, é isso. Ah, aqui no canal no YouTube tem o campo de postagens, né? Quando você entra no canal tem comunidade. Então, você clica lá que eu tô postando fotos de uns itens, de umas coisinhas novas aí, umas curiosidades, né? Enfim, coisas relacionadas ao Mega Drive. Bom, não vou tomar mais o tempo de vocês, né? Queria agradecer imensamente aí o apoio, a força, o compartilhamento que o pessoal tá dando aí, né? E eu tô divulgando aí o canal pra tudo que o teu lado, trazendo um conteúdo cada vez melhor, né? Tá saindo vídeo quase todo dia, todo dia tem um conteúdo diferente. Então, agradecer imensamente todo mundo. E é isso. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. Ativa o sininho, deixa o seu comentário pra eu saber como é que tá aí na movimentação do canal. É nóis, galera. Tamo junto. Uhul!